Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso de Dropship 2024. Na aula de hoje eu vou ensinar pra você como usar o domínio do Registro.br na Hostinger. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando esse nosso curso. Pra realizar essa configuração é muito simples, a primeira coisa que precisamos fazer é acessar o site do Registro.br. Então, já no site do Registro.br, agora iremos acessar o nosso painel onde o domínio está registrado. Pra isso, iremos no lado direito superior, no botão Acessar Conta. E na página de Acesso a Conta, vamos informar o nosso usuário e senta. Então basta informar esses dados e clicar no botão Avançar pra entrar. Ao acessar o painel do Registro.br, você automaticamente será redirecionado pra página de domínios e aqui será listado todos os domínios que você tem registrado nessa sua conta. Então você escolherá o domínio que deseja realizar a configuração do apontamento. Nesse meu exemplo vai ser o domínio site-tutorial.com.br e iremos clicar em cima do nosso domínio pra entrar na área de administração. Com isso, na página de gerenciamento desse domínio, basta descer a tela até a opção DNS. E agora, abaixo na opção DNS, o que nós vamos fazer aqui é clicar no botão chamado Alterar Servidores DNS. Então vamos clicar. Ao clicar, ele vai expandir um campo e vai pedir o servidor 1 e o servidor 2. E pra nos auxiliar nessa configuração, nós vamos utilizar o site do host2b.net. O link dessa página está na descrição, onde aqui informa como apontar um domínio para a Hostinger. E o que nós vamos fazer nessa página é, abaixo, vai ter os dois apontamentos. Então vai ter o ns1.dns-parking.com, que seria o servidor 1, e o ns2, que é o servidor 2. Então o que você vai fazer? É simplesmente vir na opção do ns1, selecionar ele até depois do .com, dar um ctrl-c para copiar no seu teclado, voltar no registro BR e colar no campo servidor 1. Então você vai dar um ctrl-v. Após isso, vamos voltar para o site do host2b.net, vir no ns2, selecionar todo o apontamento, dar um ctrl-c, voltar para o registro BR e aqui no campo 2, clicar e dar um ctrl-v para colar. E após formar o servidor 1 e o servidor 2, basta você salvar a alteração. Então você vai vir abaixo e clicar em salvar alterações. Com isso, agora ele vai formar, no momento, os servidores dns do domínio se encontram em transição. Servidores dns externos poderão ser delegados em seu domínio em aproximadamente 1 hora e 59 minutos. Isso significa que o domínio vai demorar 2 horas para alterar as dns das antigas para as novas da Hostinger. Então o que você vai ter que fazer é aguardar o período de 2 horas. Após esse tempo, as dns vão ser alteradas e você vai precisar aguardar a propagação. A propagação do domínio leva de 4 a 24 horas e após esse período, você já vai poder acessar o seu domínio e ele vai abrir o seu site, que está configurado lá na hospedagem da Hostinger. Então basta aguardar o tempo de 2 horas e depois mais de 4 a 24 horas e após todo esse período, o seu domínio já vai funcionar corretamente com o registro do registro BR lá na sua hospedagem da Hostinger. Então, essa foi a aula. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso, basta você clicar no botão abaixo, valeu demais, e fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula e tchau!